Como você está aqui? Ah, isso é uma luta perigosa. Meu ponto é muito dinâmico, mas eu estou pronto. E eu vou pegar essa luta. Como foi o weight cup para voltar para o Featherweight para essa luta? Como foi o corte de peso, Doro? Você não está no processo de peso original? Eu preparei meu corpo para subir para o Lightweight, então eu tive que subir para oitenta mais ou menos. E meu corpo se adaptou a isso, eu precisei de um tempo para poder voltar para o peso natural do peso pleno. Foi um pouco mais sofrido do que bater setenta, mas estou ok. Ele preparou o corpo para o último jogo para subir para 155 lbs. Com cerca de 175 lbs. Mas ele teve que sofrer um pouco para voltar para voltar. Mas ele está voltando ao normal. Isso não é novo para ele. Isso é um bom. Esse cara é um bom. Esse cara é um bom. E ele deveria fazer um grande come-back. Eu acredito em ele. Isso ajudou em suas preparações para ter ele no seu cartão? Sim, isso motivou para mim. Ok. Sim. Patricio, o que você acha sobre a loteria? O que você acha sobre a loteria? Como eles vão escolher a próxima luta? O próximo desafiante para você? O que você acha sobre isso? A única coisa que eu não gosto é porque eu tenho muitas lutas em Beratou que eu já peguei. Como o Rachel, eu lhe peguei duas vezes. Charles, mas ele não... Ele está fora. Ele está fora. Ele está fora. Então, não tem problema. Vamos lutar. Esse é o meu trabalho. Então, se você tiver um número mais baixo, você pode escolher o último. Se você escolher o último, talvez você vai receber uma data ou adversário que você não prefere. Você está bom com isso? Sim, eu estou ok. Eu prefiro a data, a data. Eu prefiro a data porque eu estou um pouco velho agora. Eu mereço um pouco de descanso para voltar. Mas eu estou em grande forma. Então, é tudo bem. Você tem a sua família? Meu filho, meu filho e meu irmão. Meu irmão e meu irmão estão vindo. Oh, é ótimo. E isso deve ser motivado para eles. Sim, isso me motiva muito. É muito bom. É perfeito para mim. Você teve a fight com o Archuleta. Na última media day, Jairon Caldwell, ele queria chegar para você. A.J. McKee is calling você. O que é tipo de pessoas que realmente quer agitar você para ir para o torneio? Porque eu sou o GOAT. Eu sou o champ champ. Eu tenho o GOAT. É por isso que eles estão aqui e eles querem enfrentar a mim. Sobre o champ champ, Henrique Cejudo, eu sei que você trabalhou com ele no passado. Ele está obviamente morto. Isso impactou você em todo este camp? Sim. Impactou como? No sentido de não conseguir trabalhar com ele. Ele falou que Cejudo está lesionado, então você não trabalha com ele esta vez. Ah, é tudo bem. Cejudo é um pouco... Como eu sei? A tamanho dele. 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 Mas eu posso chamá-lo e falar um pouco de estratégia. A estratégia. Sim, isso é tudo bem. Muitas pessoas estão escolhendo você na próxima ronda, mas quem você quer na próxima ronda? Quem? Quem? Não importa. Mas você tem que escolher. Você tem que fazer essa escolha. Você não pode apenas dizer alguém. Então quem você escolhe? Você tiver que escolher alguém? Sim. Depois da vitória, você vai escolher quem você vai escolher. Ah... Parece um motorinha. Eu passo a minha vez e deixo ele escolher. Eu não posso escolher ninguém. Eu enfrento qualquer um. Ele disse que ele vai forfeitar e deixar alguém escolher por ele. Eu vou escolher. Eu posso escolher. Eu posso escolher para enfrentar ninguém. Porque... Não faz sentido para mim. E o campeão. Então, se alguém vem, vamos lá. Eu vou escolher. Eu vou escolher. Eu vou escolher. O campeão. 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 Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Desculpe sobre o inglês. Eu aprendi aqui. Muito bom.